Gente, olha, atenção, o Castramóvel está lá no Jupiá, aqui em Três Lagoas, que é o serviço de atendimento aos animais, faz castração. A Kelly Martins tem mais informações pra gente a respeito do trabalho do Castramóvel aqui de Três Lagoas. O Castramóvel entrou na 33ª etapa de atendimento gratuito em bairros de Três Lagoas. Mas agora a unidade mudou de endereço e foi para a quadra poliesportiva do Jupiá. E sobre esse assunto, eu vou bater um papo agora com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o Everton Ottoni, que está aqui ao meu lado. Everton, agora esse atendimento concentrado ali no Jupiá. Quantos atendimentos então vocês preveem e até qual dia a unidade fica instalada nesse local? A gente pretende atender em média de 150 até 200 animais na região do Jupiá. Não é só o Jupiá, engloba também a parte do Cinturão Verde, que tem uma grande demanda, que migra até o Jupiá, que é um ponto de apoio. Além de vários sítios que tem naquela região também, ranchos, já passamos lá, o Castramóvel já passou. Lá a gente está fazendo uma volta para fazer uma repescagem, uma nova oportunidade para quem não usou o fluido do serviço lá atrás e para os novos animais que nasceram também, que estão aptos a passar por esse procedimento atualmente agora, neste ano de 2021. E até qual data fica neste bairro? A instalação está a partir de hoje, dia 16 de fevereiro até dia 12 de março, se houver a demanda. Se houver demanda, conforme a previsão, a gente fica até dia 12. Se não tiver a demanda suficiente, a gente vai romper antecipando, ficando apenas uma quinzena lá. Mas se correr tudo bem, até dia 12 de março estaremos na quadra poliesportiva do Jupiá. Muitos moradores, Everton, ainda têm dúvidas sobre quais são os tipos de atendimento oferecidos na unidade. Então explica para nós quais são esses atendimentos. O primeiro passo, castração. Castração dos animais machos, até o momento, felinos e caninos, a partir de 5, 6 meses de idade, podem passar pelo procedimento. Esse é o principal, Castramóvel, a castração. O que mais que oferece? Temos a vacina antirrábica, a partir de 4 meses de idade, está o ano todo oferecida. Quem perdeu vacinação e está em atraso com a carteirinha, vamos atualizar. Aproveita a oportunidade da região. Não teve nenhum ponto de apoio lá devido à pandemia no ano 2020. Então a gente está lá agora para que seja usufruído esse serviço também. Terceiro ponto seria a vermifugação dos animais. É distribuído vermífico, gratuito. Quarto ponto, a orientação sobre posse responsável, profilaxia de leishmaniose e também cuidados com os animais peçonhentos. Esses são os quatro tópicos que o CCZ oferece através do Castramóvel para toda a população. Por conta da pandemia, houve uma reformulação, uma nova forma de atendimento. Então o que os moradores precisam ficar atentos, esses moradores que são donos de pets? Sim, sobre a questão do agendamento, como que eu faço para usar o serviço? O primeiro passo, não tem agendamento online nem via telefone. Se deslocar até o local, uma pessoa só é responsável. Vá de máscara, seguindo todas as orientações que todo mundo já está cansado de saber, decorado com um ano de pandemia, não tem nem que repetir nada. Então vá uma pessoa agendar, sai com um protocolo sobre a higiene do animal, a tosa, todas as orientações, o estado nutricional. Aí vai voltar com o animal depois, na data marcada, no horário marcado, para fazer o procedimento. Se isso for, estiver nas condições adequadas. Se o animal não estiver em condições adequadas, a pessoa já vai saber que o animal dela precisa se recuperar para passar por isso, se a idade não é aquela. Então é por isso que é importante a pessoa fazer o agendamento pessoal, pessoalmente, porque vai saber o que exige para que se usufrua daquele serviço. Após isso, no dia da castração, o vínculo animal, somente uma pessoa, não traga os filhos, não traga a família inteira, para que não tenha aglomeração. Cada horário marcado, a gente reduziu os números, os horários de um para o outro, para que não tenha tumulto. É, Everton, agradeço pelas informações e reforço, então, para quem mora ali na região do Jupiau, o atendimento do Castramóvel fica instalado, então, na quadra poliesportiva até o dia 12 de março, a partir das 7h30 da manhã até meio-dia e 30.